Música Lá vai, fogo! Foi tanto tempo me enganando E achando que você fazia tão bem pra mim Que era meu bem querer Fiz de tudo por você e você não me deu valor Só quis brincar comigo, desplazou o meu amor Surneado, navegava, ligava o celular Tinha aqui feito uma boca, só queria te esperar No começo eu pensei que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro, custa tanto de você Mas agora meu bem, não vai Sei que se arrepende, que agora é pra valer Vou sair com as amigas, agora eu tô na pista Se antes eu te amava, hoje não quero nem saber Nem tentar me ligar, não vai adiantar Tô indo pra balada, mas tô óbvio pra você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende, que agora é pra valer E DJ Lohan, por essa vocês não esperavam, né? DJ Lohan que tá tocando, caramba Foi tanto tempo me enganando E achando que você fazia tão bem pra mim Que era meu bem querer Fiz de tudo por você e você não me deu valor Só quis brincar comigo, desplazou o meu amor Surneado, navegava, ligava o celular Tinha aqui feito uma boca, só queria te esperar No começo eu pensei que era pra valer Hoje eu sei que foi um erro, custa tanto de você Mas agora meu bem, não vai Sei que se arrepende, que agora é pra valer Vou sair com as amigas, agora eu tô na pista Se antes eu te amava, hoje não quero nem saber Nem tentar me ligar, não vai adiantar Tô indo pra balada, mas tô óbvio pra você Agora meu bem, não vai Sei que se arrepende, que agora é pra valer Pra valer Pra valer Pra valer Tchau 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 Tchau